E não adianta chorar, chorar só a sua de felicidade, tá bom? Aí meu gato, minha gata, se cuida, tá? Se cuida muito, ame a vida, diga assim a vida, diga assim ao amor, diga não a droga, diga não a dor, porque viver é bom demais, ô que coisa, amor. É vida é bom, é vida é bom. É, já tá legal? Até amanhã, se Deus quiser, tomara, 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 sigo! Quando eu ligo o meu rádio, vai friar minha cabeça, e eu me esqueço dos problemas, e eu me sinto bem aberta. Sabe, eu não gosto de ficar triste, eu não gosto mesmo de chorar, e se no mundo a alegria existe, não vale a pena. A gente esqueça do amor, oh, 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 deixa a vida rolar, que tudo passa, tudo vai parar. Oh, 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 deixa a roda rodar, e nessa dança danço sem parar. De manhã eu vou pra praia, de tardinha eu vou pra praia, de tardinha eu vou pra cinema, e a noite é uma festa, com amigos sem problemas. Só eu não quero ver ninguém triste, eu não quero ver ninguém chorar, e se no mundo a alegria existe, não vale a pena. A gente esqueça do amor, oh, 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 deixa a vida rolar, que tudo passa, tudo passará. Oh, 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 oh. SBT, 10 anos com você. Assista agora em novelas da tarde, Viviana, em busca do amor, e logo depois, desprezo. Jam, ursinho food, punk, inspetor bugiganga, e porkbig show. são os desenhos da Mariane, de segunda a sábado, 10 da manhã.